Eu quero te ensinar nesse vídeo como fazer aquele cara que sumiu voltar da sua vida. Quero te dizer uma coisa, esse vídeo não é pra quem o cara sumiu e você não quer que ele volte. É pra aquele cara que sumiu, mas você quer que ele volte pra sua vida. Você quer que ele volte pra sua vida porque você acredita que vocês merecem uma chance. Você quer que ele volte pra sua vida porque você quer tentar novamente. O fato dele ter ido embora tá fazendo você mal, tá arruinando a sua paz de espírito, tá alugando um triplex na sua mente. Então, pra você que quer que aquele homem volte, o vídeo começou. Pra você que não quer que o cara volte, dispense os comentários aqui no chat. Ai, mas pra que eu quero aquele? Deixa aí o seu comentário ilustre, talvez pra um outro vídeo. Combinado? Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamento, em auto-relacionamento. Eu sou o seu mentor pra que você viva um relacionamento de alto valor. Pra que você tenha auto-relacionamento e relacionamento. Bom, pra eu te ensinar como fazer o cara voltar, eu vou te ensinar uma coisa chamada efeito borboleta. Algo que eu gosto de trazer pras minhas alunas, minhas mentoradas. Veja bem. Quando eu era jovem, minha primeira namorada, eu... A gente começou a namorar. Eu era um jovem, eu usava meia na canela, tênis de skate, blusa larga, mochila toda desgrenhada. E eu namorava uma menina que usava também tênis de skate, blusa t-shirt, né? Ela usava aparelho. Nós éramos jovens. E aí eu vivi namorando ela quase três, quase quatro anos, três anos e meio, mais ou menos. E aí um belo dia, lá pro terceiro ano, lá pro final da nossa história amorosa, a gente discutiu e terminamos. Era mais ou menos em julho, então ela foi passar as férias de julho na casa do pai. Eles eram separados, né, os pais dela. Então ela ficou vinte dias, mais ou menos, fora. Uma cidade muito maior, com outras pessoas, outras visões. E aí, um belo dia, eu fui pra uma cafeteria no shopping. A gente sempre ia nessa cafeteria do shopping tomar um cappuccino. Cappuccino com bastante chocolate e chantilly extra por cima. E fui lá tomar meu cappuccino. Talvez sofrer, talvez na esperança de vê-la. E eu era o mesmo menino. Meia na canela, de skate, tênis de skate, cabelo todo bagunçado, blusa larga. Aquele mesmo menino que tava lá, tomando seu cappuccino, né, tomando a mesma bebida que a gente tomava há anos. E não é que ela me aparece? A minha ex me aparece lá. Só que quando ela aparece, meu coração chegou a gelar. Porque não era a imagem que eu tinha na mente dela. Era uma outra mulher. Ela tinha o cabelo mais liso, né, talvez porque ela alisasse, o cabelo dela tava mais encaracolado, né, tava mais enrolado, mais ondulado. Isso é, ela mudou o cabelo, ela deixou o cabelo natural. Ela usava aparelho, ela não tava usando mais aparelho. O corpo dela tinha mudado, parece. Ou eu não percebi, né, ela tava com seios mais volumosos. O estilo de roupa dela não era mais o mesmo. Ela tava com um vestido, uma saia, alguma coisa assim. Um decote não muito longo, com uns cordões que eu nunca tinha visto. Era uma outra pessoa. Aquela menina voltou uma mulher. É como se uma lagarta tivesse entrado no casulo e saiu de uma borboleta. Sabe uma mudança da água pro vinho? E aquela mudança da água pro vinho me fez ficar alucinado querendo voltar pra ela. Porque eu vi o quanto ela evoluiu, eu vi o quanto que ela mudou, eu vi como ela cresceu. É como se, longe de mim, ela ficasse melhor. E dói admitir isso, né? A pessoa, quando ela se afasta da gente, parece que ela fica melhor. Dói pro nosso ego. Dói pra gente. E ela ficou melhor, muito melhor. E eu fiquei apavorado, pedindo pra voltar, pedindo pra voltar. E ela voltou, talvez por pena? Talvez por pena, acredito que sim. E ela voltou. Pouco tempo depois a gente terminou. Sabe por quê? Porque ela mudou e eu não. Ela mudou e eu não. Então, o que que isso tem a ver com fazer ele voltar? Eu vou te explicar isso aqui agora, porque tudo vai se encaixar. E no final, é uma reviravolta nessa história. Eu vou contar uma coisa que aconteceu, que ela correu atrás de mim. E isso vai ser útil pra você também, pra fazer a pessoa voltar. Bom, se você terminou, seja por qualquer motivo, ele quis terminar, você quis terminar, ele vacilou, você vacilou, mas agora você quer voltar. Entenda que se você não mudar, ou ele não mudar, não vai dar certo. E quando eu digo mudar, é mudar para melhor. Se você não mudar, não vai dar certo. Ítalo, mas eu que tenho que mudar? Olha, você não controla ele mudar. Eu não mudei e não deu certo. Mas você controla você mudar. Você pegar esse tempo de detox, que eu chamo, e viver esse efeito borboleta, sabe? Quando você termina, geralmente a gente fica pra baixo, muito triste. Isso é normal, é o luto. E você tem que pegar esse luto pra ir pra um casulo e sair uma borboleta. Voltar uma outra mulher. Então eu acho que pode acontecer em 15 dias, pode. Pode acontecer em um mês, pode. Vai depender do seu processo de evolução. A mudança, ela é interna, a mudança, ela é externa. O princípio disso tudo que eu tô falando é muito simples. O princípio é muito básico. Se vocês forem as mesmas pessoas, vocês vão repetir o mesmo padrão. Nada vai mudar. É necessário que um dos dois mude pra que a gente tenha uma nova combinação, pra ver se essa combinação nova vai dar certo. Se eu ficar colocando água e farinha, vai ter o mesmo resultado. Mas se eu colocar mais água, vai ter um outro resultado. Se eu botar mais farinha, vai ter um outro resultado. Então se eu ficar colocando a mesma dosagem, vai ter os mesmos resultados. É aquela velha máxima. Então você agora precisa testar novas abordagens, testar novas coisas, pra que funcione. E a única variável que você controla é você. Você precisa então sofrer um efeito metamorfose. Você precisa soar, parecer uma borboleta. Se quando vocês terminarem, você tá triste, tá infeliz, tá apegada, eu quero que você volte, você tá uma lagarta. Lagarta não namora. Borboletas namoram. Você tá entendendo o que eu tô falando? Se você tá entendendo, dá um like pra eu saber e escuta esse recadinho aqui. Escuta agora esse recado que eu quero te passar. É um recado muito importante que eu tenho pra você agora. Quer ver? 3, 2, 1, vai. E aí, gostou desse conteúdo? Isso é apenas uma pontinha do que vai rolar no meu treinamento gratuito do Flirt ao Namoro. São três aulas onde eu vou te entregar nove chaves essenciais pra você encontrar um homem de valor e fazer ele se apaixonar por você. Então anota na sua agenda as datas que estão aparecendo aqui embaixo. Eu tenho um compromisso comigo e ele se chama Treinamento do Flirt ao Namoro. Toca agora no link que tá aqui embaixo pra você se inscrever nesse treinamento que já vai começar do Flirt ao Namoro. Vai começar já já, então não marca bobeira. Toca no link que tá aqui, certo? Bom, então você precisa mudar. Mudar, mudar internamente, mudar externamente. Tem que ser claro. E não adianta querer enganar o universo. Ah, eu acho que eu mudei. Não, você tem que ter mudado. E pra mudar, talvez você consiga em 15 dias, mas talvez você precise de mais. Você precisa de um mentor pra acelerar seu processo. Você precisa de viver uma experiência. Você precisa realmente se entregar a um processo pra a coisa acontecer. Pra você realmente se deparar com uma mudança. Você entendeu? Então, quando ele voltar, pra ele voltar ele precisa ver que você mudou. Então, você muda. E aí você, depois que mudou você pode fazer N coisas. Primeiro, você pode mostrar nas redes sociais que você mudou, né? Fazendo stories. Ah, agora você não corria. Agora você corre. Você não fazia, não malhava. Agora você malha. Você não comia tal coisa. Agora você come. Ou você mudou sua alimentação. Ou você mudou de cidade. Você mudou seu estilo, sua aparência. Você mudou de profissão. Você tá fazendo um curso. Isso são os cheiros, os rastros da mudança. E você pode postar. Talvez ele pode ver. Não sei. Mas a grande questão, pra ser bem segura, pra que dê certo, você mudou? Mudei. Aí você procura a pessoa. E foi isso que aconteceu. Um tempo depois, né? A gente se reencontrou. Não sei se eu chamei ela pra conversar, pra sair, né? Ah, vamos fazer alguma coisa? Você tá na minha cidade? Não. Ah, vamos. E quando a gente saiu, a gente, sei lá, vou comer alguma coisa. E agora eu era um outro ítalo. Eu não era mais um ítalo de meia de skate, tênis de skate, blusa grande, cabelo bagunçado. Agora eu era um outro ítalo. Eu era um outro ítalo. E aí a gente voltou a ficar. E ela viu a mudança. Tanto é que ela comentou no outro dia. Quem é mentorada minha sabe os detalhes. Eu não vou falar os detalhes sórdidos aqui. Tá bom? Mas a gente teve uma noite e tal. E ela comentou. Meu Deus. Eu não acredito que aconteceu isso. Eu não acredito no que você falou. Uau, quem é esse ítalo, né? Então ela ficou fascinada e começou a correr atrás de mim. Por quê? Porque agora eu tinha mudado. Sabe aquele mesmo efeito metamorfose? Aquele efeito borboleta que eu tinha experimentado? Ela viu em mim. Aquele menininho bobinho virou um homem, né? Então ela começou agora a ficar fascinada. Queria descobrir que ele tá mais perto desse homem. E aí naquela época, eu que não quis mesmo. E a vida seguiu. E é isso. Hoje é a história. Eu já tô aqui. Hoje eu tenho minha família. Mas eu queria te passar pra você como o efeito borboleta é importante. E você, depois de viver esse processo de efeito borboleta, você não vai ficar parada. Você vai provocar a mensagem porque você quer que ele volte. Agora, lembre da lei dos investimentos. Eu vou deixar um vídeo aqui falando sobre a lei dos investimentos. Você tem que investir e tem que retornar. E se não retornar, aí você sai. Você não perdeu nada. Você só ganhou. Primeiro que você se transformou e tá muito melhor. E segundo, se ele não quer ficar, ele que vá. Se você gostou desse vídeo, dá um like pra eu saber que eu gerei valor pra você. E lembra, se você não sabe, o fleite no amor tá chegando. Eu vou te ensinar auto-relacionamento e relacionamento. Sabe por quê? Porque não existe relacionamento sem o auto-relacionamento. Eu vou te dar nove chaves pra você viver esse amor, tá? Um grande beijo. Seja doce e seja forte. Comenta aqui. Seja doce e seja forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.